Já na alva-luz Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua benção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem a benção nas mãos De tanto ele insistir Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais secar Sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Música Largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem a benção nas mãos De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais secar Não posso mais secar Sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais secar Sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Música Não desista meu irmão Não desista minha irmã Fique firme Não abra mão da sua benção O Senhor Deus honrará A sua fé Música 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 Música